AÍ MORADOR! Se não é esquecido, já se inscreve aí no canal, mano! Deixa o like e compartilha o vídeo com os faixa preta! E não se esquece de seguir lá meu pai no Instagram, mano! Aroba de Neroldavid! Fé, morador! Se você quer assistir o melhor vídeo do crime, você está no lugar certo! Pega tudo no Jordan! Minha altifíche, mas cara da moda! Dia de baile, piano de chopp! Fazendo money, duplica meu cash! Pego minha mãe, levo pra nova Jazz! Tô sem Iphone, então me esquece! Niggas em pares, mano, eu tô flex! Piano, joga, se tu tem coragem, várias barricadas, minha nota da last... Caralho parceira, hein, na moral, mano! Porra, não sei porquê, mas eu já acordei, mano! Tristão, pensando do meu pai, né? Porra, mano, maior saudade do coroa! Imagina agora, mano, eu com o filho Porra, como ele ia tá felizão, tá ligado Porra, tá maluco, mano Não gosto nem de pensar nessas paradas, tá ligado Que, porra, mexe mesmo comigo, mano Pra galera falar, bandido não tem sentimento, não tem sentimento, não tem Tem pra caralho, mano, mal saudade de Mocoro, né Imagina, acho que ele nunca pensou que ia chegar onde eu cheguei aqui, mano Na frente dessa porra toda Ai, ai, você tá maluco, mano Ai, ai, de boa? De boa, vim vendo as filhas, o que você tá chorando? Eu nem tô, não, pô Eu tô vendo teu olho molhado, pô Ah, as paradas aí, tá ligado Tipo, eu acordei meio triste, mano Porra, eu assisti uma parada no YouTube, tá ligado Uma menina lá que falou da mãe dela lá que morreu e bateu a um bad Aí eu comecei a pensar no meu pai que morreu, tá ligado Aí, porra É, tem que dar valor enquanto tá vivo, não é mesmo? Tem que dar, mano, porque Depois que perde já era, morreu, acabou Depois que perde, porra, nem tem como, mano Morreu, acabou, mano Pra sempre Você não vai ali tomar um banho Pode, faz, joga uma água quente no corpo Eu sei que tá muito calor, mas só pra desparecer Não, tô, tô Faço massagem se você quiser em você Deita aí, eu faço a massagem nessas costas Não, 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 pô Eu tô tranquilo, tá ligado Tô bem tranquilo mesmo De boa? É, tô de boa Eu vou ali no Nesquilo ali Ah, falando ali, eu tenho que falar com seu amigo Que amigo? Depois a gente conversa Caralho, mesmo Tem moleque não, né? É o que? Pai de Kitano Oxe, ela tá falando com quem, mano? Caralho, eu vou ali no Nesquilo ali, mano Bater um papo com ela ali, porque, porra Tá foda essa mina aí, tá foda, parceiro E aí, cria, tranquilidão? Beleza, papai Caralho, a atividade tá como, mano? Pra lá pra cima, pra baixo Olha como ele fica Looking da cabeça Caralho, deixa eu vir aqui falar com os caras Olha o Breakdowns E aí, Breakdowns? E aí, meu Red Blacks? E aí, Blackdowns? Tranquilo, Blackdowns? Hoje é Red, né, meu cria? Hoje é Sempre, hein, pô Sempre, pô Tá maluco E aí, cabelinho? Tranquilidade? E aí, mano? E aí, tranquilidade? Tranquilo demais E aí, cria, tranquilo? Beleza Não fala não É isso, pô Aí, o Nesquilo tá por aqui, tá? Deve tá, mano Deve tá Deixa eu ver aqui O que o Nesquilo tá fazendo aqui da vida Quer ver ele tá com a notinha na mão aqui, mano? Duvido nada Que só sabe fazer isso Tá não Aí, Nesquilo! Tá não Cadê esse filha da puta, mano? Tá aqui não! Não tá aqui não Não tá aqui não, né Seu filha da puta Tá aqui não, né? Aí, eu faço Qual que foi? Aí Cheguei, cheguei, pô Na moral Preciso te contar uma parada Cheguei no quartinho aqui Tá com puta não, né? Ah, bom Aí, na moral Não tá aqui hoje, não O quê? Tá, mano Aí, na moral Afastei, afastei Por sentar aqui, pô No cantinho aqui da... Porra, tá na preguiça, hein, mano Porra, tô cansado, mano Porra, tá mal vagabundo, vim Tá maluco Sempre eu sou vagabundo, tá ligado? Ah Aí, se liga no bagulho, mano Aí, tu não tá com calor, não, mano? Tô, não, mano Tô com frio Tô, tô doente Tô com... O quê, moça? Tá maluco, hein? Aí, se liga no bagulho Porra, a mina tá foda, mano Tá dando em cima de mim direto, tá ligado? Aham, tu é mole? Não passa os... Mano, eu não sou mole Isso é o que é do bagulho Porra, a gente tá bem na amizade, mano Vai misturar o sentimento, porra Vai ficar como? Chatão Porque tu tá ligado que eu sou puto mesmo Ah, não Mas se liga, patrão Se tá bem na amizade Imagina passando jubileu Estraga, mano Estraga Não vou passar meu jubileu nela, não, porra Vai estragar o bagulho, porra Tá ligado? Tem que ter... Mano, não dá certo, tá ligado? A gente já teve um moleque aí Foi a maior guerra Quase matei ela É, sabe qualquer das ideias? Pra tu chegar e fazer Aí, se liga, menina O bagulho é o seguinte, tá ligado? Tu quer o quê? Tu quer pá no pu? Ou tu quer pá no pu? Porque pá no pu é só ir lá e dar a mandiocada Tá ligado? E pá no pu é dar a mandiocada e ficar De casalzinho, tá ligado? Eu conheço ela de tempo Ela gosta como? Dá uma transadinha Depois fica agarrada na cama Tá ligado? Fazendo alisado No cabelo Pá Coça nas costas Tá ligado? Pra depois ir pro segundo lado E depois terceiro, quarto e quinto Porque tá ligado que o pai é monstro mesmo Mas aí é bom, pô Não, pô Se quiser ficar de mãozinha dada na favela E ela gosta disso, pô Tu não tá entendendo Ela gosta dessas paradas, pô E eu sou bandido Eu sou... Porra Eu sou putão Tá maluco? Ficar assim? Com mina agarradinho? Porra É, pra tu te conhecer só um tempo aí, né? Nunca vi tudo esse putão tudo aí não, tá ligado? Aí, mano Sabe uma coisa? Mano, já entrou em contato com os MC brabão lá Pra nós fazer o bailezão? Relaxa, tá tudo na xixa, fio Ah, pode crer, então Que eu já sei o que eu vou fazer Já sei o que eu vou fazer Relaxa Relaxa Vai pegar os MC em vez dela? Carai É, tá malucão mesmo, viu? Porra, mas o pose lá tá aqui como? Mas é isso, pô Tu vai ver É, vou fazer o quê? O quê? Vai fazer o quê agora? Não, eu vou levar o JD lá, pô No colégio lá Que eu quero falar com a professora dele Que a professora dele tá como? Ah, já vou chamar ela pro bailão Porque eu tô pensando assim, mano Se minha mina Minha mina não, né? Se a mina veio com outra Ela vai esquecer, tá ligado? Ela vai me deixar de quieto É, fala mesmo Então vai ser isso que eu vou fazer Pegou a visão? É isso Já é Então vou levar o moleque lá Daqui a pouco aparece aí Valeu, BlackBreads Valeu, BlackBreads Esse BlackBreads é engraçado, viu, mano? Caralho, tio do cachorro quente Tá como? Hotdog tá em dia, né? Deixa eu acordar aqui, João David aqui Ô, João David Cadê esse moleque do caralho? Eu ainda não acordou Deixa eu subir aqui Ai, caralho Ô, JD JD Ah, não Eu vou acordar na tapa Ô, JD Ô, filha da puta Tá na hora de ir pro col... Acorda, moleque Tá na hora de ir pro col... Bora, bora, bora Tá na hora Bora, que eu vou te levar hoje Que eu quero falar com a tua professora de novo, hein? E eu quero que tu... Pra quê? Pra quê? Pra quê? Que não é da tua conta, pô? Tá moral, mano O quê? Bora Tá me acordando aí, tio Bora, JD Bora, JD Bora, tá na hora aí JD Moleque preguiçoso, viu, mano Falar pra você mesmo, pô Se meu pai mesmo agora estivesse aqui Pô, já ia dar como dois socão na boca desse filho da puta Pra dar pra entender Que meu pai, filho Quando ele botava a louva Tempo fechado O que foi? Deixar nem lavar meu rosto, mano Caralho Tu é feita pra porra Tu não vai ficar mais bonito que isso, não, pô Vai, vai na frente Eu vou ser meu pai, né, mano Ó, que filho da puta malcriado esse moleque do caralho Na moral mesmo, hein Ah, o que... JD, se tu tiver alguma nota abaixo, eu já te falei, né Toda vez eu falo isso, né Tu já tá ligado que o meu pai vai ser babado O que, mano? Mete o cano na cara da professora Ele se acha que vai me dar Vou acabar É, o cano, o cano Tu tem porra nenhuma Tu não é bandidão, não, pô Ah, pera, por que tu saiu do plantão lá mesmo? Tu correu por quê, hein? O quê? Ah, com o quê, né? Vagabundo Tu correu lá do plantão por quê? O que aconteceu lá no plantão lá que eu te coloquei? Que plantão, mano? É, que plantão esqueceu? Foi o plantão que eu te coloquei lá no... No... No tribunal do crime lá? Por que tu saiu correndo de lá? Na moral, nada não, ué Nada, não Achei que... Eu tava na hora de eu sair de lá, né Tava na hora? Tu não tinha falado que tinha aula, JD? Já inventou? Eu tinha que explicar, mano É, JD JD, JD Tá mentindo pra mim Tá contando duas conversinhas, safada Ah, foi tu, tá mané, mano Eu, eu não Eu não sei de nada Eu não sei de nada, pô Eu não sei de nada Eu não sei de... Aí, onde é que você vai me dar, mamãe? Caralho, mano Ó, tua mãe Meu, ó Meu Deus, mano Só vou perguntar uma coisa Uma coisa, mano Tu falou pra tua mãe Que o Brankley te levou pra atirar? Não, mano Tu... Meu Deus, mano Não deixa ela saber dessa porra, não Por tudo que é mais sagrado Aí, ela acha Minha boca Falou pra caralho Dormindo Como tu falou uma coisa dessa Que tu falou pra caralho Dormindo Que ela me falou Que tu tava lá no plantão E sei o que Contando várias coisas Não é culpa tua Deve ser mesmo Vai lá na sua moto, mano Vai lá na sua moto Seu caralho Desce, moleque Desce Que vai lá na sua moto Vai lá na sua Vai lá na sua E vai devagar, hein Que eu vou acompanhando tu aí Pra ver se tu sabe mesmo Me respeita, hein Moleque, mano Pior que ele sabe, né, mano Pior que ele sabe Olha lá Caralho Que moleque Dá uma porra, viu, mano Caralho Vou dar um esticão aqui Com ele Ô Quem chegar por outro Não dá pro padre Cara, eu vou ver se essa moto Já consegue passar Desse monstro aqui Tá, pô Segura na curva Pra ser Ô Caralho Quase Ô Ai, tô amando pela, tio Caralho Como tu Não conheço a própria favela, hein Como Vai, vai, vai indo pro colégio Vai indo pro colégio Que eu vou falar com a tua professora aqui Vai, 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 vai indo pro colégio E aí, doutora Tranquilidade mesmo Porque ele tá muito abusado, pai É Puta que pariu Não, 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 não Esse negócio dele me chamar de Maria Eugênia Realmente eu já tive que tirar sete pontos dele Caralho Não, porra Não, porra Não, vou falar com a mãe dele, porra Ela achei que é Isso é falta de respeito, sabe Eu já conversei bastante E mesmo assim ele continua faltando com respeito Vou ter que suspender ele Se ele continuar assim Não, não, não Precisa não Deixa o moleque no colégio Que moleque é capeta Moleque é capeta E outra coisa As câmeras da escola Estão pegando ele e fugindo Só um segundo É, ó Ali, ó Tá pra lá Olha lá, correndo É, não consigo ver direito, não Vem cá, rapidinho Tempo ouvido aí JD, filha da puta Vem aqui Vem aqui, filha da puta Vem aqui Vem Vai, morador Vai, morador Não tem nada pra tu aqui, não, porra Não sei se curioso, caralho Que foi? Vou pegar a moeda Que eu deixei Meu lápis, moro Meu lápis caiu ali, tio É, moeda é um lápis Qual é dos dois? Tá aprendendo a mentir, porra Tá aprendendo a mentir E ninguém da minha tropa Não mentir, não, hein Filha da puta Qual foi do bagulho? Vai pro colégio, na moral Ah Moleque Tá com um sorrisinho no rosto Porra aqui, irmão Ah Pra evitar mesmo Porra, doutora Desculpa por isso aí Tá ligado? Eu vou Não, eu vou falar Tem um papo reto com a mãe dele aí Pra ela agilizar Não tá crescendo de novo JD JD JD, seu filho da puta É a escada do colégio por aqui É a escada do colégio por aqui Vem aqui, vem aqui Não, não, não Vem aqui Vem aqui Bora, bora, bora Caralho, não consigo falar com a professora É, melhor o senhor acompanhar ele Porque ele tá difícil Não, não Vou Eu quero ver se ele não vai subir nessa porra aqui Vai, vai, vai Vai, sobe, sobe, sobe Vai, 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 vai Agiliza, agiliza o passo Então, doutora Mais uma vez aí, né Desculpa mais uma vez aí Mas eu vou Falar com a mãe dele É que tem que ficar de olho Porque ele tá fugindo muito mesmo É só pra ele não fugir Vai lá Tu entendeu? Então, doutora Desculpa mesmo aí Isso aí não vai acontecer mais não Tá ligado? Pode ficar tranquila Ah, obrigada, pai Que a mãe dele e eu Vai colocar ele na linha Tá ligado? Uhum Daquele jeito Mas aí Eu já fiquei sabendo que ela é bastante braba Ele falou É, é, tá ligado? Mas tipo, ela não tem nada a ver não Tá ligado? Nós tá separado O cara não tá com a sua Ele falou também É, essa parada mesmo Aí, deixa eu te falar um bagulho, mano Vai ter um balizão como? Brabão lá em cima, tá ligado? Porra, tu nunca pensou em brotar lá, não? É, posso pensar em ir Ah, já é, então, pô É porque eu só dou aula e depois vou embora, né? É, tô ligado Mas já é, pô Tá ligado? Se tu quiser aparecer no balão aí Eu vou te falar o dia aí Seu filho foi embora, né? Ai, Jesus Eu vou pensar e falo pro senhor Mas em relação ao seu filho Eu lavo minhas mãos, tá? Desculpa Não, não, vou falar com a mãe dele Ele vai me levar a falta E vai ficar com menos pontos hoje Não, não, relaxa Porque hoje é prova Hoje é prova Hoje é prova Vou matar esse moleque do caralho Vou matar, mano Deixa eu passar até um rádio aqui pra ele Ai, Jotadei Eu tô ligado que tu tem um rádio Eu vou falar só uma vez, mano Se tu não voltar pro colégio Já agora Eu vou vender essa moto E tu vai ficar preso direto dentro de casa Tu tem 30 segundos pra chegar aqui nessa porra, mano Convito fugindo Bora Quero só ver se não vai aparecer nessa porra Fica até ali na esquina ali, mano Fica até aqui assim, ó Só espera ele aparecer nessa porra Calma aí, bro Calma aí que eu já falo contigo aí, pô Olha lá, eu tô escutando já Hum Filha da puta Não vale nada Não vale nada esse moleque, mano Não, preciso conversar com a mãe dele Urgente, velho Ai Qual foi, esquilo? Qual foi, pô? É, Jotadei, porra Desce aqui, porra No bagulho rapidão, mano Desce aonde, fi? Porra, aqui no tribunal, Jotadei Tua mulher e o Jotadei Tão no bagulho louco aqui Treta do cara aqui, patrão Tô aqui pra se parar A briga de ninguém, não, mano Caralho, tô chegando Tô chegando Meu mulher e quem, mano? O que ele falou? Ele falou Jotadei Cara, que porra Você é uma horde, caralho Tá maluco? Não, pode levar meu filho pra ficar tirando Caralho, você chegou lá E botou ele aqui E ele levou um susto com o fantasma Falou, mãe, te corre Caralho, ele falou Não, não, mas aí eu Mas também o moleque é boca aberta Não, você não era pra ter levado, pô Entendo que você é tio dele Mas não é Mas não é pra aprender a tirar, mano Ele não pode aprender a tirar agora Tá muito jovem, entendeu? Quem tem que decidir Ser eu e o pai dele Não é você Tá ligado, meu irmão Calma aí, calma aí Calma aí, rapaz Não, não Porra Quanto mais cedo começa Mais cedo vai tirar Caralho Caralho Ô, beleza Vai ali começar a comer tranca ali, pô Vai lá, vai lá branca Não, eu quero saber de botar meu filho pra tirar Mas não, hein, porra Não, tranquilo, pô Eu vou levar pra tirar assim com o meu irmão Toma ajudinho, hein Não vai levar, não Calma, 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 calma Não, adianta não Não, eu tô puta já Vem cá, vem cá Vamo ali, vamo ali Nós dois também Vamo ali Ele falou que eu manteio da arma É por quê? É, Black, é, Black Vamo ali, presta a arma É, o que que tu falou da minha arma? Não, não, relaxa Vem aqui, vem aqui, mulher Vem aqui comigo Vem aqui comigo Vem, vem, vem Porra, levar meu filho pra tirar Nem dos teus amigos leva, porra Mas ele é meu Puta que moleque Mas o moleque já é deficiente Não, só vai aí, só vai aí, porra Que é deficiente Não, não chama Monta aí, porra Monta aí nessa porra Monta nessa porra Já visei, hein Não fode Levar meu filho pra tirar Ele vai ver só, meu irmão Eu vou aprender a tirar Vou dar um tiro no pé dele O que no Branco? Não, calma Calma, calmou, calmou Calma Vamos ali, vamos subir Vamos subir, pô Vamos bater um papo Conversar Vou te explicar, mano Que o Branco, porra O Branco também é um filho meu, tá Entendeu? Eu entendo Mas não tá na idade Por que eu tava falando com ele de boa Só que ele quis justificar Não tem justificativa Tá errado, pô Tá errado, mas também não tá Tá errado, sim Caralho Ele não tem que ter envolvimento nenhum As pessoas daqui sabem que eles são seu filho Mas lá de baixo, não Porque se ele começar a meter tiro aqui Ele vai achar que pode fazer isso lá embaixo Quando ele descer E não pode É errado Tá, tá Vamos conversar, Lina Porra, a favela toda tá ouvindo você gritando também Ah, eu grito mesmo Eu grito É meu filho, tá maluco? Ah, meu Deus Foda aqui, mano Vai ser lento aí, tio Não dá uma boca pra você Que você não tá na escola J.D., seu moleque do cara aí Vamos lá pra casa lá Vamos lá pra cá A gente conversa Se ele estiver lá Eu vou pegar ele de porrada Já avisei que eu já tô cansada já Bora aqui, bora aqui Que a gente resolve isso aqui rapidinho Ficar gritando na rua, mano Pelo amor de Deus Eu grito Oxi, tá falando no rádio por quê? Eu tô aqui no celular Porque eu grito Eu vi Tu acha que eu não sei que teu filho roubou um rádio seu, não? Roubou o quê? Ele tá com o rádio seu Ah, eu tô ligado que ele tá com o rádio meu Aquele moleque É, mas ele tá falando besteira no rádio Ó, eu tenho o rádio de vocês Ele tava contando lá que a mulher deu uma picanha pra ele Que ele começou a fazer um churrasquinho lá Ó, mas deixa eu falar sobre o assunto de você e o Brankley Você tem que entender que o Brankley é como se fosse um filho meu, entendeu? É como se fosse um filho pra mim, pô Então, o Brankley Ele sabe como é que funciona esse mudão louco do caralho, tá ligado? Então, tipo assim É errado ele levar o moleque pra atirar É errado Mas é certo ele levar logo Porque tem que aprender mesmo? É certo Não é não Caralho, mãe Como que não? Não é certo Por que não? Porque quem tem que decidir é você ou eu Se nenhum dos dois decidiu Não tem caralho de ninguém Tem que ficar se metendo pra botar nosso filho pra atirar, não Porque vai que ele pega suas armas aqui dentro de casa E quer aprender a dar tiro E dar um tiro E você e mim aqui Não é assim, não Ele tem que ter idade certa Sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? O que é caralho? Não sei o que tu vês em mim, meu amor E não deixes de mirar-me Que eu me gosto aqui em sol Pronto Acabou, então Sabe de uma coisa? Também O que que é? Tira a roupa aí Não vai transar nessa porra Vai O que? É Quer transar não? Tô falando sério? Tô falando sério Então bora, então bora Tira essa porra agora Já é, então Solta essa arma aí Ah, vou soltar Vou colocar aqui de cantinho Caralho, parceira Essa mina é maluca Nossa senhora Eu lembrei velhos tempos E bons tempos Viu, mano? Tá maluco Caralho Caralho, olha Será que ele vai subir? Caralho Que barulho é essa? Caralho Caralho Vai me ver aqui em cima Vou pular aqui nessa porra Que se foda Ai Ai, caralho Filha de uma puta Ai Ai Ai, viu nada não Incrível, viu nada não Ai, caralho Deixa eu ir lá em cima Ah, vou fingir que eu Que eu tava na piscina Caralho Mano, machuquei minha perna Caralho Ai Que que é Que que é? Caralho Tá fazendo aqui É Oxe Pô, eu moro ali do lado Minha cama ficou ruim É, tu tava fazendo o que aqui Na minha Não, eu cheguei agora aqui no quarto Tu chegou primeiro do que eu Tu viu tudo, pô Eu Eu tava deitado Você me acordou É Eu tava chocado É porque Porra Eu fui dar um mortal na piscina E porra Não consegui Bati a perna Bati, bati a perna Aham Eu vou aqui no bairro rapidinho É, vai lá, vai lá É O que que tá acontecendo aqui, hein? Não, nada Porra, tua mãe A câmera tua mãe quebrou, né? O que a mãe tá fazendo? Tá morando aqui agora? Não Tá maluco Tô morando aqui Tô mãe Tem a casa dela aí Do lado daí, pô Vai morar aqui não Tá maluco Jamais Aqui a casa é só dos homens Fala tua É, só dos homens É isso mesmo Aham É isso mesmo É isso mesmo Qual foi o bagulho? Qual foi o bagulho? Minha professora Minha professora falou que vai vir pro baile Vai pro baile contigo, mãe Ela aceitou pra ir pro baile contigo É O bailezão É o baile, lembra? A professora, aquela gostosa, aquela linda Nossa Cala a boca, cala a boca Aham Ela é professora, Maranhão Nossa Cala a boca É, eu vou dar uma ainda pra minha casa Dá licença João, pega suas coisas e vem pra minha casa Eu quero Pega agora Vai, vai, vai Só vai, só vai, mano Só vai Pega agora e vamo Eu posso fazer Você vai sem roupa, mãe Eu vou se eu quiser Caralho, esse moleque me... Ai, namora Tu me fodeu, mano Nossa senhora, moleque Ai, tira o olho Tira o olho aí É minha mãe, mano Olha eu Amor, amor Como foi, como foi, como foi Caraca Ela já tá muito puta Colheu pro rabo da mãe dele Só que pra olhar pro rabo da mãe, pra aquele rabo ali sou eu Mas porra, mano Era isso que eu tava falando, tá ligado? Ela já ficou como? Porra, bravinha Porque, porra Eu sou putão, mano Não dá, velho Por isso que eu não quero ter um relacionamento com ela, mano Porque eu sou puto Porra, eu gosto de como? Aqui, ó Eu gosto disso aqui, ó Porra, o quintal como? Lotado Tá ligado? Mas, porra É isso que o esquilo não entende, mano Meu Deus Tchau, tchau